É, meu amigo, meio-dia e 32, olha só o comércio vai funcionar normalmente durante o feriado. Até o comércio não fecha não, muita gente aí tá falando, ah, feriado, feriado, feriado. O Ofero Comércio emitiu uma nota aí que já tem um acordo com os trabalhadores pra poder trabalhar normalmente, tudo tranquilo, tudo resolvido. Mas o serviço público, menos a prefeitura, a prefeitura vai abrir normalmente, tá funcionando. O Estado não, o Estado vai, também acho que o governador tá até viajando, né, foi pra Europa, foi numa missão, mas o comércio vai funcionar, olha aí. Vários estabelecimentos públicos e privados no Tocantins sofrerão alteração nos horários de funcionamento no feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira. Agências bancárias, correios e órgãos públicos ficarão fechados, exceto o Estado que anunciou ponto facultativo na sexta-feira. Os principais supermercados e shoppings da capital vão funcionar em horário normal. Já a prefeitura de Palmas informou na quinta-feira que vai funcionar em horário reduzido, apenas das 8 às 14 horas, mas terá expediente normal na sexta-feira. As empresas enquadradas no setor de bens, serviços e atacadistas podem funcionar normalmente neste feriado.